Olá, tudo bem? Para você que é novo no canal, meu nome é Carlos. Sou fisioterapeuta, trabalho na cidade de Curitiba, atendo os pacientes aqui da região e também realizo atendimento online. Hoje a gente vai conversar sobre uma questão levantada por uma espectadora do canal, o nome dela é Maria Lular. Ela já faz algum tempo aqui que prestigia o nosso trabalho aqui na plataforma Ela fez esse comentário no vídeo como utilizar o shaker, tá? Depois você pode ver e prestigiar esse vídeo também e ver o comentário lá que a a nossa querida seguidora aqui, Maria Lular, colocou aqui compartilhado com o público para compartilhar com a gente, tá? Então assim, ela coloca, boa tarde Carlos, tenho DPLC, mas nunca me indicaram nenhuma fisioterapia a não ser bombinhas. No momento, estou com pneumonia, estou com oito dias de tratamento, fazendo tratamento para pneumonia, o oitavo dia, pelo que eu entendi aqui. Tive uma melhora, mas hoje já amanheci mal. No começo desse ano eu tive covid e queria me internar, mas eu não quis. Tratou em casa, graças a Deus ficou bem, recuperou, passou pelo processo da covid. E daqui ela conta esse histórico dela e depois ela coloca aqui. Carlos, você acha que no meu caso seria bom eu fazer fisioterapia para fortalecer meus pulmões? Depois que eu tratar a pneumonia, é claro. Bom, o que eu teria para dizer para a senhora nesse aspecto, tá? Com certeza a senhora já deveria ter começado um tratamento com a fisioterapia, fisioterapia respiratória. A bombinha, as bombinhas, assim, são vários os tipos de bombinha que o profissional médico prescreve, né? Então, enfim, vários eu não vou citar das que eu conheço aqui. Mas a bombinha, o que eu geralmente costumo falar? A bombinha, ela não tem um poder de atuação no músculo. Ela não tem essa capacidade. Ela favorece a respiração ali, em muitos casos, tanto que tem muitos profissionais que trabalham da seguinte forma. Orienda o paciente a usar a bombinha sempre antes de realizar alguma atividade. Por quê? Porque justamente a bombinha, ela dá esse alívio, tá? Agora, com a bombinha, não cria músculo, tá? Opinião minha. Se tiver alguma outra pessoa que discorda, tudo bem, a opinião a gente respeita, cada um tem a sua. Mas a bombinha, ela não tem essa capacidade. Outro detalhe aqui, ó. A senhora passou também pelo processo da Covid. Então, perdeu mais músculo, perdeu mais força muscular. Já vinha perdendo força muscular pela Covid. Já vinha perdendo força muscular pela DPOC. E depois pela Covid. E hoje tá com pneumonia. A pneumonia também é um processo inflamatório. Todo processo inflamatório, ele tende a perder mais força muscular. Mas isso daí a gente teria que mensurar. Um aparelho chamado de dinamômetro. Então, a fisioterapia, nesse sentido, ela vai reestabelecer a força muscular respiratória, a força muscular de perna, braço. Enfim, a força do pulmão da senhora, como a senhora coloca. Agora, precisa esperar assarar a pneumonia? Não, não precisa. Porque a fisioterapia tem um papel muito importante também no tratamento da pneumonia. Não vai ser necessariamente técnicas de fortalecimento. Mas existem várias técnicas que a gente usa no tratamento da pneumonia. Uma delas é um curso que eu trabalhei esses dias, que é o shaker. Mas existem várias outras coisas que a gente aplica na situação da pneumonia também. Então, eu não acho que a senhora precisa necessariamente esperar assarar a pneumonia para iniciar um acompanhamento, um tratamento com a fisioterapia respiratória, não. O que tem de relevante também nessas informações? A força muscular, ela é diretamente proporcional ao diâmetro alveolar. Então, conforme a gente ganha em força muscular, a gente também ganha em função pulmonar. Do que se aplica, existem várias técnicas que a gente pode utilizar. Treinamento aeróbico, fortalecimento com o pezinho de perna, de braço, fortalecimento abdominal. A gente pode usar, como eu falei, o shaker, incentivadores expiratórios para ganho de força expiratória. A gente pode usar esse outro aparelho aqui, que é o PowerBit, que é para ganhar força muscular inspiratória, do músculo inspiratório. Enfim, tem uma imensa gama de recursos que a gente pode trabalhar com o paciente nas condições da senhora, tá? O que precisa ser feito é ter um profissional com conhecimento na área para poder atender a senhora. Então, tem muita gente que chega e fala, ah, eu faço exercício. É diferente você ter um profissional trabalhando com você, te orientando, te conduzindo. É muito diferente. O processo do profissional nessas situações é avaliar, aplicar o melhor exercício, a melhor técnica, esse tipo de questões aí que é o papel do profissional no tratamento de pacientes como a senhora, e outros pacientes também. O que muita gente pensa? Que a fisioterapia é um processo só de exercício. É um processo de exercício? Sim, é um processo de exercício. Só que hoje ela é encarada como tratamento. Hoje o exercício físico é encarado como tratamento. E a fisioterapia, em situações como a DPOC, asma, algumas doenças da classe, das doenças obstrutivas, ele é um tratamento não mais coadjuvante, ele é um tratamento adjuvante e extremamente eficaz, desde que aplicado da forma correta. Tá certo? Então era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Deixe aí nos seus comentários, né? Se você faz algum processo de fisioterapia, algum atendimento, de onde você está falando, onde você tem esse atendimento aí, compartilhe com a gente como é a sua experiência com a fisioterapia. Eu vou ter o maior prazer de ler os seus comentários e também vou responder. E o seu comentário, assim como o da nossa querida Maria Goulart, pode virar um vídeo aqui para o canal. Tá certo? Então um abraço, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.